E aí, Doutor Bezão! Esse é meu governador! Pô, que legal, o Nicardino! E aí, Beito, o Grande Irmão... Põe isso aqui aí, Bezão! Fala aí! Me deixa limpa na... Santana! Que eu vou ocupar com o Luiz Geraldo! Opa! Vai tomar uma e comer o quê? Comer o Torres? Bora! Tá certo! Esse é nosso, pô! Esse é nosso governador, pô! Esse é nosso, pô! É, pô! Tá aí, ó! Cara humilde! Entendeu? Cara humilde! Bora e pirar aí! Entendeu? Aí, ó! Já tô doido pra voltar, já tá acabando! Aí, aí! Aí sei, pô! Valeu! Ele é meu sonho!